Mateus já foi roubado algumas vezes e em todas teve o celular levado por criminosos. Além do prejuízo, a dor de cabeça foi grande. Por isso, não pensou duas vezes em baixar o aplicativo Celular Seguro. É uma mão na roda, porque hoje em dia tudo está no celular, não tem como. Nossa vida está no celular, é inevitável, é tudo, é banco, é transporte, é comida, tudo a gente faz pelo celular. A ferramenta criada pelo governo federal bloqueia na mesma hora aparelhos furtados ou roubados e bloqueia o acesso a contas de bancos e serviços. O botão de segurança pode ser acionado tanto pela vítima como por alguém de confiança, previamente cadastrado. Mais de 750 mil usuários já baixaram o aplicativo. O aplicativo foi construído para ser usado de uma forma bem simples, então ele é feito para que todo mundo consiga usar. Basta baixar ele através de uma loja oficial, nunca baixar ele fora da loja oficial ou do Android ou iOS. E lá você faz o login através de uma conta do Gov.br, que é uma conta que a gente já está acostumado a usar para os sites do governo, serviços públicos. Você vai cadastrar os seus dispositivos, então você pode cadastrar mais de um dispositivo. E você pode cadastrar também de forma opcional uma pessoa de confiança. Uma pesquisa do Radar Febraban, da Federação dos Bancos, aponta que 46% dos brasileiros não conhecem o aplicativo celular seguro. Entre os que já possuem o benefício, 70% aprovam o aplicativo. Depois de registrar a ocorrência no site, é importante registrar também na delegacia. Uma dica é não testar o aplicativo, não colocar lá que seu salário foi roubado, se ele não tiver sido, porque o processo de reversão ainda demora um pouco. Então, se você fizer esse teste, pode ser que você fique uma semaninha sem o seu aparelho.